Eu tô vendo safado talarico e os olho gordo Malmeando de longe o progresso dos outros Mas vou deixar bem claro se tentar atravessar Pode ter certeza, nós vai picotar Eu vou falar, eu vou falar, vai! Oi que aqui dentro da quebrada é cheio desses caras E se for envolvida a cobrança é dobrada E com esses comédios nós já tá atento Oi, dá um pezinho pra tu ver se não serve de exemplo Disciplina aqui dentro já é de uns dias Só corro com os verdadeiros, verdadeiro cria Oi, se vir na emoção, nós te põe na linha Oi, nós já tá na vida louco, foi nessa louca vida Desde menor eu sei que amigo é escasso Cuidado com os cobra, mata com abraço Oi, mas isso faz em pensar que é peito de aço Oi, fala fino, quando trombo só no esculacho Eu vou falar, eu vou falar, vai! Oi que aqui dentro da quebrada é cheio desses caras E se for envolvida a cobrança é dobrada E com esses comédios nós já tá atento Vou dar um pezinho pra tu ver se não serve de exemplo Disciplina aqui dentro já é de uns dias Só corro com os verdadeiros, verdadeiro cria Oi, se vir na emoção, nós te põe na linha Oi, nós já tá na vida louca, é nessa louca vida Desde menor eu sei que amigo é escasso Cuidado com os cobra, mata com abraço Oi, mas isso faz em pensar que é peito de aço Oi, fala fino, quando trombo só no esculacho Tchau, 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 tchau